Música Salve mamá, friga, friga, yeah Dos filhos que já não mamam mais Salve mamá, friga, friga, yeah Salve mamá, friga, friga, yeah Dos filhos que já não mamam mais Música Marrocos, Argelia, Líbia, Senegal Depois vai passando entre Mediçal Beijéria, tudo ruim e penina Música Ruanda, runganda, só malha e terra Sudão, gabão, camarões Mali, maritânia, gosta do marfim Música Canzanha, quenha, depois idiota Zumbindo um pouquinho Vou lá em São Tomé Lá em São Tomé E vim a seguir Zumbindo um pouquinho Passo lá, engana Câmbio acabo verde É no oceano É no oceano É no oceano Aconte O iô, 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 iô Salve mamá, África, África, yeah Salve mamá, África, África, yeah Os filhos que já não mamam mais Música Vocês sabem que agora Zambia, Madagascão Namibia, Zimbabue, Botsuana Tunis, ABG e Burundi Porque na Libéria e Serra de Noa República Democrática do povo E a África do Sul Salve, mamá, África, África Salve, mamá, África, África Dos filhos que já não amavam mais Salve, mamá, África, África Salve, mamá, África, África Dos filhos que já não amavam mais Força do peça afirmado inequatorial Em que o calor do Saara ocidental E mergulir nas águas do Egito Força do peça afirmado inequatorial Senti o calor do Saara ocidental E mergulhei nas águas do Nio Salve, mamá, África, África, África Salve, mamá, África, África Salve, mamá, África, 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 África Salve, mamá, África, 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 África Salve, mamá, África, 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 África Legenda por Sônia Ruberti